Fala galerinha, muito bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aí, Saverona, aqui no trevo de entrada da cidade Três Pontas filmar pra você aí nesse vídeo o nosso caminho saindo lá de Varginha, precisamente ali no Poço Geraldo Lima, né? que é a saída da MG 167, sentido aqui a cidade Três Pontas, então, filmagem aí num carrão menor hoje, né? Saverinha top aí, acabamos de chegar aqui no trevo de Três Pontas e te convido pra vir com a gente aí nessa viagem pra você conhecer a rota aí de Varginha Três Pontas, beleza? Então antes de mais nada, já deixa aquele like bacana aí, já se inscreve no canal se você não for inscrito e é isso aí, bora lá pro texto galera, então tá aí a Saverona, valeu! Fala galera, bom dia, bom dia, boa tarde ou boa noite? Vou trazer vocês aí pra uma carona diferente hoje, tô aqui em Varginha, tô indo até Três Pontas Estamos aqui localizado no Poço Geraldo Lima, que é um posto bem famoso aqui na saída de Varginha para Três Pontas Eu vou levar vocês comigo aí na bolenha da Savero, Savero AP 1.6 aí, beleza? Então o para-brisa hoje tá menor e bora lá pra vocês conhecerem aí o trajeto aí de Varginha até a cidade de Três Pontas Na MG 167 Vocês dão uma olhada aí como é que tá a rodovia, hein? Então vem acompanhando o motorista da hoje aí Positiva Vocês podem observar aí que o tráfego aqui tá bem movimentado Uma estrada aí que roda bastante carreta O pessoal levando adubo, trazendo café, né? Porque Três Pontas aí, quem conhece um pouco do sul de Minas É uma cidade famosa aí pela produção de café Muito cafeicultor, muita fazenda O negócio ali é chique, hein? A gente já tá saindo aqui do Poço Geraldo Lima, né? Saída de Varginha Sentido a Três Pontas A cidade aí do Padre Vitor Padroeiro da cidade lá, né? Padre Vitor Chique demais Então vão acompanhando aí, galera Quem gosta do trechão, hein? Acelerar aqui a saveira Isso é top, hein? Você tá doido É, aqui já tem uma faixa auxiliar, já acaba, né? Já passa a ser pista simples Eles estão mexendo nessa rodovia aqui Aqui no trecho de Varginha até Três Pontas Então vocês vão poder ver aí que tem um trecho que tá em obras Eles estão pretendendo duplicar essa rodovia aqui, hein? Aqui no estado de Minas O nosso governo aí privatizou Muitas rodovias E eu acho que essa daqui também não vai demorar, não Até nem sei se é a Alguma empresa terceirizada Que tá trabalhando aí nas obras, né? É uma rodovia que eu passo muito pouco Eu não vou saber dizer pra vocês Mas que tem bastante rodovia aí sendo privatizada Tem bastante É bom que melhora também, né, galera? Paga um pedágio, mas pelo menos vai ter uma Uma rodovia de qualidade pra poder rodar E aí E aí E aí E aí Andares de 60 Andares de 60 Chega pra lá, amigão Você cabe nós dois aqui nessas faixas, hein? Você tá doido Vamos poder observar aí, galera Muita faixa contínua aqui, ó Uns trechos de ultrapassagem aqui Acho que são trechos... É, vai ter pouco trecho de ultrapassagem, né? Devido a pista ser simples aí Muita curva, né? Já é uma pista que você tem que ter muita cautela E não abusar, né? O segredo aí é não abusar Aqui já tinha um trecho bom de ultrapassagem, ó Aqui, ó Já tá vindo um carro Já parece que sujou lá em cima Carretão tá numa média boa 80 por hora Tem por que forçar uma ultrapassagem Deixa... Deixa o carretão embora Só se pegar uma subida, né? Um trecho mais em declive Aí ele perde um pouco A gente aproveita E passa Mas... Carreta, se tiver pesada ainda É... Descendo Ah, não entra não, hein? Não entra não Porque os caras soltam mesmo Aproveitar o embalo do carro E não compensa forçar também Uma ultrapassagem, né, galera? Pode ir de boa Se cegadinho Aí pra você ver como é que as pistas É apertada, ó Carretão O cara tem que abrir na curva Às vezes avançar um pouco A faixa de lá Então são coisas aí que Tem que ter muita cautela Tanto pra quem vem de lá Como pra gente que tá aqui atrás também, né? A distância de segmento Vai que acontece alguma coisa ali Então são... Malícias aí Pra gente estarem a ficar atentos Aproveitar o videão aí Deixar um like Meus amigos da Autoviação Bragança, né? Os motoristas lá Principalmente aqui os meninos de... De Três Pontas Deixar um salve aí pro Cleitinho É... Cleitão Reis Com o nosso famoso Cleitinho Olha lá O carretão foi na contina, hein? Abriu Teve visão lá da curva da frente, ó E entrou na contina Cortando o caminhão Se tá um PRF aí Um policial rodoviário Tá lascado o bicho, hein? Tomava uma multa boa, hein? Mas enfim Deixar um like aí pro Zé Carlos também Luiz Dê Nossos amigos aí da Autoviação Bragança Aqui da cidade de Três Pontas Vou deixar também um like aí pro Araújo, né? Que é o meu xará Porém o Araújo trabalha lá na Pássaro Marrom Cara, finíssimo Gente boa Vou deixar o meu like pro esses meninos aí Beleza? Aproveitar que a gente tá vindo aqui na cidade deles, né? E... Deixar esse nosso like Também um abraço aí pro nosso amigo Gustavo Campos Da Aviação Santa Cruz Gustavo aí tá na pegada Moleque novo aí É o canal aí, né? Gustavo Campos Aí no YouTube Muita gente já conhece ele O Prata O Prata da rodagem Lá de Eloy Mendes Aô, Prata Isso é importantíssimo Deixa um like pro Prata Prata também O nome já diz Ele é Prata Fina, viu? Giovanni Silvério Galera também conhece ele aí O Giovanni Que tava de instrutor na Gardênia Na Expresso Gardênia Ele saiu da Gardênia E... Agora tá na Gontijo Lá de motorista Deixa um like pro Giovanni também Cara que me ajudou muito No começo aí da minha carreira Tenho muito que agradecer a ele Dá um like pra você aí, viu Giovanni? Deus abençoe você aí Nos seus caminhos, meu irmão Deixa um... Um abraço também pros meninos Todos lá da Gontijo Daqui da nossa região lá Trabalhando no setor ali Junto com o Giovanni É, o Ferreira O Clebinho aqui De Três Pontas também Chaferzão lá Tá na Gontijo Silvio Luiz Deixa um like pros seus meninos aí Que é Prata Fina Todos os meninos lá do setor dele também Beleza, galera? Bom a gente tá lembrando aí Dos amigos Aí ó A gente pegou esse caminhãozinho agora aí Esperar um ponto aí Pra gente ver se a gente faz uma passagem Porque ele tá um pouco pesado, né? Parecendo ser um caminhão aí De material de construção O Carretão foi embora O Carretão limpou ele ali na continha Vazou A gente vai ficar aqui pianinho Minha fila de carro atrás Só aumentando Se eu não me engano Aqui agora vai abrir uma faixa aí Abre outra, tá vendo? Só que é estreita, hein? Mas vamos lá O meu que tá assim Que tá contido Não dá nada não Vamos abrir aqui, né? Sempre tem os mais apressados Deixa os meninos embora Essa saveira aqui, galera Essa saveira ela tá com uma rodagem Se eu não me engano É uma rodagem 16 Então essas rodagens de liga leve 16 Pneu um pouco mais fino Tem que tomar muito cuidado Aí eu vou dar uma seta pra direita E deixar o chofer limpar Vai? Não vai Não arriscou não Então essas rodagens de pneu fino E de liga leve Você tem que tomar muito cuidado em rodovia Principalmente com buraco Principalmente com buraco Se você cair num buraco Às vezes a 80 por hora Você amassar essa roda aí Nossa, é coisa à toa Então a gente tem que tomar um cuidado danado E essa pista aqui Ela tá com muito buraco Pelo que eu tô vendo aqui Muito buraco E olha lá Velocidade máxima permitida 80 por hora Mas a gente vai manter aqui Um 70, né 75 E manter A cautela dobrada Pra gente evitar Dar nenhum dano aí Na Na caminhonete, né Pesa não Complicado Complicado Vixe, tamanho de buraco Vixe, tamanho de buraco Turminha bem forte Ó Vim bem na manha Vive um ano Que eu tava trabalhando na Gardena E se não me falha a memória Dia 23 de setembro É aniversário de Não sei se é De medificação do Padre Vitor Eu sei que é o dia do Padre Vitor Aqui em Três Pontas É o dia do Padre Vitor Aqui em Três Pontas E eu tava lá no setor De Pouso Alegre Aí o encarregado aqui De Varginha Ele pediu Alguns motoristas emprestados Lá pro nosso encarregado Pouso Alegre E pra ajudar na festa, né Que dá muita gente Dá muito Muita gente que é devoto aí De Padre Vitor Ali de Varginha Das cidades vizinhas Eles vêm até Varginha E depois eles Pegam O circular Que é o semiurbano Que faz Varginha A Três Pontas Pra poder tá passando O dia aqui em Três Pontas No dia do Padre Vitor Aí o nosso encarregado O Sérgio Luiz Ele me perguntou Sabendo que eu moro aqui Em Três Corações Se eu queria Trabalhar esse final de semana Ficar mais perto de casa E trabalhar nessa puxada aí Eu falei Opa Na hora Começava cedinho Trabalhava praticamente O dia inteiro E depois Guardar alguns olhos Lá na garagem Varginha E depois só no outro dia É Acho que o movimento Forte aqui É o final de semana É sexta e sábado Domingo Aí eu vim galera Eu lembro certinho O carro que eu vim Acho que foi o 27 2785 É o paradiso G6 Scania Da Gardena Que só tinha eu Com o motor traseiro Aqui O resto dos carros Dos meninos Ou era circular Ou era o Comil Campeone 3.45 Lá o Volvo 270 Eles Ficavam no trechinho Aí Mesma coisa A gente saia De Varginha Aí saia Com a carga total Lá Os ônibus rodoviários Saiia com a carga total De Varginha E tocava direto Até a rodoviária De três pontos Aí o circular Vinha Pegando a turma Aqui na Na beira da pista Porque aqui Tem vários pontos E eu me lembro Que E eu com aquele Carro grande Aquele Paradiso G6 E eu não tinha Muito costume De vir aqui Para essa estrada Nossa Eu vou te falar Dividindo curva Com carreta E Tem muita gente Que faz Tipo uma romaria Eles vão a pé Lá para três pontas E eles ficam Caminhando Na beira do acostamento E vou falar Para vocês Galera Tem que ter Uma tensão Danada Tem uma tensão Danada Mas é uma Uma passagem Que aconteceu Comigo aqui Nesse trecho E agora Eu passando Por aqui E a recordação Me veio à mente Muito bacana Viu Não sei se vai dar Para vocês verem Olha a altura Desse degrau Olha aqui Para vocês verem Começaram a mexer Desbarrancaram A lateral Da rodovia Pelo que eu estou Vendo ali Não estão mexendo Mais Não tem nem Maquinário ali E a altura Do degrau Imagina Só uma carreta Um carro Escapa Ali uma roda Ali nada Nada vai ter Um metro e meio Barranco ali Ah Você está doido Complicado Um metro e meio 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 É, agora a gente pegou uma carreta aí, hein? Pesada, hein? Bora. Tentar um pouco de trânsito. Aqui também, ó, o degrau ali tá alto. A placa tem, ó, tensão, degrau na pista. Tentar um pouco. Pai, que perigo, galera. Você tá maluco. Hein, Deus Pai. Imagina, você tá vindo numa pista dessa noite. Hein, pega uns doidos da vida aí, um ultrapassando o outro numa faixa cotina. Ah, não tem como ver o buzão, não dá um farolzinho, né? Você tá doido aí. Aí surge a barra ali, o que você faz? Acostamento aí. Você vai pro acostamento. Barrando 10 metros de altura. Você tá maluco. Ah, difícil demais, viu? Tá aí uma situação que eu não queria passar. Vamos lá. É, a carretinha segurou nós aí, ó. Tem a turminha que arrisca, né? A passagem é contínua. Às vezes, muita gente que deve estar vendo o vídeo aí, vai falar assim, ah, o Araújo não vai cortar porque ele tá filmando. A gente vinha filmando e já tava sendo limpado todo mundo aí. Não vale não, galera. A gente nunca sabe quem tá lá atrás, ó. E nem por isso também. A gente tem que fazer pela gente, não por quem tá atrás. Você imagina, se eu entro limpando um carro desse numa faixa contínua, me estoura o pneu. Entendeu? Ou acontece qualquer outro tipo de coisa. A gente volta num acidente. Já tá errado. Entrar importando em faixa contínua. Entendeu? E a minha carteira de motorista é a minha inchada. Se eu perder ela, e aí como é que eu fico? Sem contar que eu tenho treinamento, tem conhecimento, sei o que é certo e o que é errado. Então, a gente não vai arriscar, a gente não vai fazer nada de errado aí, entendeu? Aqui, aqui são duas faixas. A maior que o Mackie Straight. Se é duas carretas, não dá. Não dá pra uma cortar a outra. Como a gente tá com um carro pequeno, ela dá um caminho lá, come um pouco da nossa faixa, a gente só avança um pouquinho. Mas não é uma atrapassagem em faixa contínua, gente. Como se diz, ganhar um pedacinho dela, pra poder seguir. Não é mesmo? É, aqui nós estamos chegando já na Cidade 3.4. Aí o Guardenal, aí, ó. Ó, ó. Aí sim. Acho que é boa esperança, Barginha, a linha ali. Ei, Gardênia. Deixa um like aí pros meus amigos da Gardênia. É, aqui nós já estamos chegando aqui na capital do Padre Vitor. Que derrubou, hein? Não tá maluco. Ah, os PRF, ideal. PRF não, né? Fotoviário de Estudal. Subidindo pra ele. Só na fiscalização, ó. É, galera. É isso aí. Chegamos aqui na cidade de 3.4. A gente vai pegar esse primeiro trevo aqui de acesso até a cidade. Certo? E, muito obrigado aí, por vocês estarem de carona comigo em mais uma viagem. Apesar de não ser nobuzão. Mas vocês estão aí no tapetão comigo aí, conhecendo as estradas mineiras. Beleza? Então, pra não perder o costume. Aquele like. Né? Pra dar aquela força aí no canal. Deixa um comentário aí. Respeito aí desse nosso vídeo. E o meu muito obrigado aí. Mais uma vez a todos aí. Que acompanham o nosso canal. Motorista Itinerante. Beleza, galera? Dá um forte abraço aí. E fiquem todos aí com Deus. Chegamos aí na capital do Padre Vitor. É isso aí. E aí Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí